No mês que o carro de Gabriel está parado Após um incêndio no motor, o veículo escapou da perda total O susto aconteceu no dia 12 do mês passado Quando ele parou em um posto para abastecer Só deu tempo da gente sair do carro e se afastar Mas ainda bem que tinham pessoas ao redor para ajudar Pegar os instintores e conseguir controlar as chamas A gente estava perto da bomba de combustível E a gente acaba ficando muito assustado com isso Estava acompanhado da mãe e irmã A gente foi para a fila do posto de gasolina Aí quando eu vi aquele fogo Aí eu gritei por ele, Gabriel, Rebeca, Rebeca Aí foi só dar o tempo de abrir a porta e tirar ela O extintor do veículo não deu conta Tiveram que usar do posto para diminuir as chamas Na mesma semana, o Corsa 97 havia passado por manutenção Tinha olhado essa parte do motor, a parte da mangueira de combustível Mas mesmo assim, isso não impediu que acontecesse esse acidente Inclusive depois o mecânico veio olhar para ver o que aconteceu Mas por conta de ter pegado fogo em toda aquela região do motor Da parte elétrica, a gente não conseguiu descobrir o que aconteceu Segundo o Corpo de Bombeiros, de abril a junho desse ano Foram atendidas 21 ocorrências de veículos que pegaram fogo Já nos meses de julho a setembro, esse número cresceu cerca de 138% Foram 50 ocorrências E segundo os bombeiros, todos esses acidentes têm a ver com a falta de manutenção Aliada com o calor amazônico Sim, é um número bastante preocupante Porque leva-se prejuízo E aumenta a possibilidade de ter vítimas O motor, o equipamento, não estando com a manutenção em dia Sendo usado constantemente Junto com o calor da cidade de Manaus, que é escaldante Causa-se o princípio de incêndio em veículo É importante o condutor conhecer o seu carro Conhecer os equipamentos que ele detém no seu veículo Tem que manter a calma Tirar os outros passageiros urgente Pegar o extintor e tentar controlar o incêndio Se perceber que não vai haver o controle Liga imediatamente 193 Se a manutenção está em dia Reduz a chance de acidente A parte elétrica é o fator principal que deve ser observado É uma da principal parte do veículo Que pode ocasionar acidentes graves Como incêndio e outras coisas mais E a falta de manutenção Gabriel ainda busca descobrir o que causou o incêndio Mas já tem a lição O primeiro pensamento é verificar o que aconteceu Ver se ainda tem como recuperar o carro Ajeitar o que foi danificado E depois provavelmente eu vou vender ele